Uma casa pode ser até simplesinha, mas se tiver quadros na parede, ela fica gostosa, fica aconchegante, né? E uma casa, então, de bom gosto, nem se fala, tem que ter quadros. Eu tô no Empório de Quadros, que é uma loja de fábrica. A fábrica tá por trás dessa loja, proporcionando pra vocês variedade em quadros, em molduras, pra você que tem uma tela ou uma gravura, em espelhos, porta-retrato, com preços de fábrica. Trios, como esse daqui, por exemplo, todos esses que você tá vendo, é o trio médio, o trio grande, desculpa, tá saindo R$ 59,00 os três. Dá pra compor bem o ambiente. Agora, pra você que tem um cantinho singular na sua casa, que é um trio pequenininho, olha que graça, doce tá esse. Tá saindo R$ 12,00 os três também. É até uma grande ideia pra você presentear. A gente vai passar pra cá. Luísa, inclusive, mostra ali atrás a variedade de molduras que a pessoa pode colocar. Moldura pra espelho, pra tela, pra gravura. Eles têm espelhos prontos com molduras muito bonitas. Enfim, tem quadros mais jovens, quadros mais clássicos. E o importante é que tem preço de fábrica, tá? Metalogravura. É essa gravura aqui que tem um brilho todo especial. Eles estão com uma promoção bárbara, tá saindo R$ 5,00. Esse quadro, como você tá vendo, já com a moldura. E vem andando porque tem mais variedade. Tem um outro quadro aqui que também tá muito bonito, com uma moldura em madeira. Olha que interessante, tem também com moldura dourada, preta. Tá saindo R$ 15,00 esse quadro. Pra você deixar o seu escritório bonito, pra deixar a sua casa bem decoradinha, né? Aproveita dois chequinhos, fora o que eu mostrei. Na promoção, só a vista, tá? O restante da loja, um cheque pro dia 30 do 11 e outro cheque pro dia 10 do 12. Ou então, cheque direto pro dia 5 de dezembro. Eles funcionam no domingo, de 10 da manhã até às 5 da tarde. A promoção acaba na quarta-feira, dia 23, sem que correr. Avenida Desimarés, 162, em Moema. E o telefone é 241-2847. É Empório de Cosas. A sua casa tem que ficar aconchilhante. Tchau.